Eleições 2020 Estamos fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos para vereadores aqui em Paudalho Hoje o meu convidado é Maílcio Visionário Ele que tem 29 anos, o bairro onde reside é o Alto dos Irmãos, Solteiro e o Partido é o Republicano Vou fazer minha primeira pergunta, Maílcio Visionário Por que você quer se eleger como vereador? Eu acredito que a política tem que ser feita pensando nas pessoas, pensando nas pessoas mais humildes E pensando em uma cidade organizada O intuito de eu querer ser candidato a vereador e me eleger vereador é representar o povo Pensar em projetos para a cultura do nosso município, pensar o turismo, dar apoio para o empreendedorismo jovem E contribuir para uma sociedade mais fraterna, mais equilibrada, mais desenvolvida Maílcio Visionário, quais as suas principais críticas para os vereadores atuais, os vereadores que estão na casa sem citar nomes? A falta de parceria Eu sinto a necessidade dos vereadores de Paudalho buscar parceria fora, buscar ideias novas Para que ele possa contribuir realmente com o nosso município, apresentando proposta, contribuindo com a gestão Dando uma visão realmente moderna, nova para a nossa sociedade O vereador, ele sendo eleito, ele tem que estar preparado para no mínimo a duas situações, que é a seguinte Caso o seu grupo ganhe, caso o grupo oposto seja vencedor Qual será a sua atuação diante dessas duas hipóteses? Eu vejo a política como uma forma de parceria Parceria entre o legislativo, parceria entre o executivo, entre a sociedade É necessário que a gente tenha essa visão, de buscar sempre a união dos poderes, o equilíbrio e o respeito De qualquer forma, quem seja eleito, com certeza o prefeito Marcelo Gouveia vai chegar lá Eu vou buscar sempre parceria, equilíbrio e respeito com o executivo Maiúcio Visionário é um cidadão, um jovem Que tem uma vida ativa aqui no município Já passou em várias entidades aqui culturais Já fui diretor do Clube Leandores do Paudalho Desfilante, já estudei na 22 de novembro Participei de quadrilhas Criei o primeiro grupo de teatro da rede municipal de ensino Tenho voltado a realizar ações culturais hoje em dia com meus amigos Atividades voltadas para a arte urbana Recentemente tenho desenvolvido um trabalho importantíssimo Que está sendo reconhecido na Mata Norte Que é o Festival Colere Então assim, durante minha vivência Eu sempre tive uma vida ativa no município de Paudalho Uma variedade de conhecimento que contribui muito Para eu dizer que estou preparado para representar o povo de Paudalho Na Câmara dos Vereadores Ok, agora é o momento em que o candidato se dirige diretamente ao público Para fazer suas considerações finais, a famosa apelação Pode começar Paudalho hoje, para ser uma cidade melhor, necessita de inovação Ter um olhar moderno para o futuro Vendo o passado, analisando o presente E desenvolvendo o futuro A gente sabe que a gente tem uma carência muito grande na questão do emprego E eu vejo um caminho, uma saída para essa questão Se a gente começar a investir nas nossas riquezas Quais são as nossas principais riquezas? É a cultura, é o turismo Se a gente dar apoio à cultura Se a gente fazer o turismo funcionar Automaticamente a gente vai criar renda Vai criar emprego através desses dois segmentos E o empreendedorismo jovem ganhará muito Gerará renda, gerará emprego Vamos pensar mais interno Vamos criar nossa renda interna Para que assim a gente abra as portas Para que capitais privados cheguem ao município Pensar em política É pensar na criança Pensar no jovem Pensar no adulto No idoso É contribuir para uma sociedade Uma sociedade que dê espaço a todos Que inclua tudo Pensar no mais humildes Tentar organizar a cidade E vocês é que traz a solução A solução é o seu voto Escolhendo as pessoas certas para representar Escolhendo as pessoas certas para pensar uma cidade Escolher um executivo certo Que hoje em dia vem desenvolvendo um grande trabalho E acredito que vão continuar novamente Nosso prefeito Marcelo Gouveia E dessa vez é a hora de vocês fazerem uma mudança Uma mudança na Câmara dos Vereadores Só vocês podem fazer isso Me dê uma oportunidade para que junto A gente possa sim trazer debate Discussões, ideias, propostas Na Casa do Povo A Câmara dos Vereadores No dia 15 de novembro Vote certo Vote Maiúcio Visionário 10 3 10 E prefeito Marcelo Gouveia 55 Vamos juntos Vamos longe Eu agradeço a participação do candidato aqui No debate do Pau Dálio Online Compartilhe este conteúdo Siga as nossas redes sociais Estamos presentes no Youtube Instagram e Facebook Um forte abraço Música 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 Legenda Adriana Zanotto